Nossa, são 70 anos. Não parece, eu sei. Procuro me manter atualizada sempre, lógico. Mas olha, eu já vi a comunicação mudar, se reinventar tanto durante a história. Quando Cásper Líbero morreu, ele deixou um famoso testamento que direcionava todos os seus bens à construção de uma fundação que atendesse a três grandes finalidades, patriótica, cultural e jornalística. A finalidade cultural deixava claro que fosse criada e mantida uma escola de jornalistas. A intenção era formar profissionais capacitados a fazer uma atividade mais refinada, intelectual. A tarefa de organizar a escola coube ao literato e amigo de Cásper, João Batista de Souza Filho, que não perdeu tempo. Lembro como se fosse ontem, vários intelectuais e professores importantes se reunindo naquele evento no Palácio da Imprensa, minha primeira casa lá na Rua da Conceição. Três anos depois disso, em abril de 1950, os meus primeiros filhos já se graduavam e deixavam o meu colo. De lá pra cá, muita coisa mudou, inclusive meu endereço. Em 67, vim morar aqui na Paulista, onde continuo até hoje. Entre todas essas mudanças, uma merece destaque. Há 45 anos, eu passei a me dedicar a duas novas áreas do saber. E me apaixonei completamente por elas e pelos meus novos alunos. Mas, é claro, eu precisei de muita ajuda. Ajuda de grandes nomes que desenharam esse novo caminho. E como esquecer dos caçulas? Há 15 anos, eu começava a criação deles, tão diferentes dos seus irmãos. A cada ano que passa, é maior a minha vontade de me reinventar, evoluir, aprender e, claro, ensinar. É mais que dedicação e responsabilidade. É ter um sentimento que eu, faculdade Casper Líbero, sempre tive e tenho certeza que nunca vou deixar de ter. Paixão por comunicação.